Acorda e acredita em harmonica Esquecer que precisa para acordar O sistema quer acabar Que a realidade é igual para onde é que eu vou acabar Mas sim, continuar de acreditar Rezar talvez um dia vou-te a escapar Quem reza a lenda quis contar-me a humildade E portanto eu vou-te ao cien Nonde é que vou-te a tapê Que a felicidade é livre Atenção que eu vou-te a pé Menudo que no modo espreito o dia Estão e há para mesmo freio Olor que eu vou-te a cheio O que eu vou-te a noix mei Limite infinito e noto ultrapasa seu Mã poasa superior universal que não te aprem Mas eu te quenho tentação em moda Esqueapte-me o naplem Olor que eu vou-te a cheio Olor que tu vim no esprei Um tem, link, play Tentando-te o teco Põ renda pot deprem Namoratul de regal Mã energia universal e coragem E que no esprei Eu vou passar de perguntar Porquê tont? Injustiza não nos vira que te acaba Mã energia universal Principalmente,mp credente E a missão Para da morrer Ser religião e ser assim Qual ser humano e livre Lei da atração Põe nãos tudo Lá nasa é o paraíso Onde encontra a piz Lá nasa é o paraíso Na hora da queira O memória da minha brou Já passou um ano e está Mais indo, dizem-se em dia longo Espiritualmente além No mundo paralelo, e se caminhar com o pão tapete Mãe porque temes amizade, nunca dito amor Ei, desenvolvo-se é neto drede Na terra de atentas, vai há amor e positividade Não tudo queres, rei, medo e verdadeiro Ou longe o pão tapete, não agir universado E longe outra vez Universo paralelo, sem essa viagem que relato No meu pé eu sinto como um grande aéreo nesse universo E em mim somos um só tudo, notado como a paz Sempre firme e forte aqui, nesse continuo O bônus é pra paz, desse jeito vai que vai Pois vai, são direto e com o terror do rapaz E os anjos e as estrelas, dois que é o nosso favor Não dá pra passar, tanta muda, porque é tonto Injustiça na nossa vida, que até acaba A energia e o universo sabe, turnir o estudo Esperança e ambição, que até morrer Ser feliz é nesse ritmo, mas ter um homem livre Lei da atração, turnir o estudo Na nossa sãoapa Ris Dá-n150 com a paz Nasais umpes Nasais umpes frem dester Nasais umpes Nasais umpes Nasais umpes Nasais umpes Nasais umpes Yeah, 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 and it don't stop, yeah, yeah, it don't stop, yeah, yeah.